Pó-paro-vê-ó, 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 pó-poro-vê-ó. Você tem boniteza e a natureza foi quem agiu. Com esses olhos de índia curarem no corpo que é bem brasinho. Você é toda a Bahia É a flor do mocam Muda a gente de cor Faz do amor confusão Numa misturação Bem panzeira e zoneira Que tem raça e tradição Quebra, machuca minha dor Negar, neguinha Tudo, tudinho Meu amorzinho Com essa boquinha vermelhinha Rasgadinha Que tem veneno como quem Conta tristeza e alegria pro seu bem Que tudo vive a dizer Que você é diferente Dessa gente que finge querer O Patricio Bóborahina Baporó Principal Bábor prepares Bóboravira 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 Obrigado.